O repórter dos bairros de Curitiba, Márcio Alves, vai conversar agora com o Vanderlei Vieira, o cara que comanda o show da balada na Curitiba FM em primeiro lugar. Boa noite, Vanderlei! Boa noite, Márcio. Olha, estamos aqui no Melhor da Balada, todos no sábado, das 7h às 9h da noite, com os DJs marcando presença ao vivo aqui na Curitiba FM. Hoje, nosso convidado especial, Woody Brown, com os seus equipamentos de última geração, vindo diretamente da Itália, tocando aí no Melhor da Balada com a gente. Está conferindo aí a programação de Vanderlei Vieira, é o Melhor da Balada. O DJ, nesse momento, está tocando aí as melhores. Hoje é sabadão, o repórter dos bairros veio conferir de perto a programação mais agitada de Curitiba com Vanderlei Vieira. Olha só, nas picapes, DJ mandando ver. Essa é a Curitiba FM. Está conferindo de perto como é que é feito as mixagens. Ao vivo, um programa exclusivo. Aqui com ele, Vanderlei Vieira. E agora o grupo ALG, Detonan. Repórter dos bairros de Curitiba, Márcio Alves, da Curitiba FM. O DJ, Woody, de um lado do outro, agitando a galera, Vanderlei Vieira. Márcio Alves, esse é o cara no Melhor da Balada. Ele é o cara, ele é o cara. Está ficando louco. Um abraço, galera. Não, vai o Márcio. Dança aí, Márcio, no Melhor da Balada. Não gosto nada. Dança aí, Márcio. Esse é o cara. O Melhor da Balada, Curitiba FM. Esse é o Márcio Alves, repórter dos bairros. O cara no Melhor da Balada. Agora passa pra mim aí, meu amigo Vanderlei, qual é o teu YouTube? www.vanderleivieira.com.br YouTube Beleza, voltando pra ele, agora vai lá. Repete. Olha, acesse o YouTube, gente. www.youtube.com.br Vanderlei Vieira. Lá tem os vídeos da Curitiba FM e muito mais. Vai lá.